O último da temporada, bate até um filme na cabeça, quantas vezes a gente não fez esse vídeo conversando como o time ia jogar, como o time ia se comportar, como o time ia lidar com o time adversário ao longo de 2022 em diferentes cenários, né? A gente já fez com o Valentim, com o Carilli, com o Filipão, em jogos com o Atlético teria que atacar mais, em jogos com o Atlético teria que atacar menos e várias e várias formações, três zagueiros, dois zagueiros, três volantes, dois volantes, quatro atacantes, três atacantes, dois atacantes, só que a gente chega na última rodada, no último jogo da temporada, precisando pontuar, precisando vencer e vai ser um jogo pegado, bicho, vai ser um jogo pegado. Eu já vou dar um salve para a Evolução Piso e United Gym e também para a KTO e vou abrir aqui nosso campinho para a gente falar como o Atlético vai se comportar, o que o Atlético tem que fazer. A escalação deve ser mais ou menos essa, a escalação trazida pela Munique Vilela, Bento, Kelvin, Matheus, Felipe, Thiago, Eliano e Abner, Eric, Fernandinho, Alex Santana, Vitinho, Terãs e Vitor Roque. Então, vamos lembrar do Atlético se defendendo para a gente começar os trabalhos. O Atlético, ele deve jogar nesse 4-1-4-1, na hora de se defender deve ser isso aqui, ó. Terãs pelo lado, confesso que eu não gosto muito do Terãs defendendo pelo lado, porque quem deve jogar nesse lado aqui deve ser o diafim, então, assim, você teria que ter alguém com mais capacidade de um contra um defensivo aqui, mas tudo bem. Então, você tem a primeira linha, o Eric na entrelinha, aí você tem Vitinho, Alex Santana, Fernandinho, Terãs e mais à frente, Vitor Roque sendo esse primeiro homem. Tem três jogadores do Botafogo que eu considero muito importantes, sabe? Tiquinho Soares, que deve ser responsabilidade primeiro do Matheus Felipe, então vou botar aqui, ó. Tiquinho, deve ser responsabilidade no primeiro momento do Matheus. O segundo é o Lucas Fernandes, que deve ser mais responsabilidade do Eric. E o terceiro é o diafim. Esses caras, eles pra mim são os mais perigosos do Botafogo e o Atlético. Ele vai ter que tomar muito cuidado com esses caras. O Matheus Felipe, ele deve fazer aquele esquema que o Pedro Henrique faz junto ao Thiago Heleno. Sai mais na perseguição, acompanha mais, até porque o Tiquinho é um atacante que se movimenta bastante, tem jogo fora da área e o Thiago deve ficar na sobra. Apesar de eu gostar mais do Thiago Heleno nesse confronto, sabe? Então, acho que a dinâmica ela parte muito por aí. Matheus vem até de jogos melhores do que ele vinha fazendo. Isso é um ponto até pra torcida se animar. Matheus apresentando um nível melhor. Então, o Matheus, cara, ele vai ter que ficar grudado no Tiquinho, porque além de muito experiente, é muito bom o jogador. Além de muito experiente, é muito capaz de desequilibrar ali. Sabe? Você tem o diafim, que é um cara de um contra um muito forte. O diafim é um cara de um contra um muito forte. É o líder de dribs no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano. Então, ele vai pegar a bola e ele não vai pensar duas vezes antes de partir pra cima do Kelvin. Por isso que eu falo que o Terence, ele, de certa forma, ele teria que ter um um pouquinho mais de recomposição, até pra, em alguns momentos, ajudar aqui o Kelvin e não se desgastar tanto, porque tem outro jogador importante do Botafogo, que é o Marçal. O Marçal, ele é mais um Abner do que um Kelvin. O que isso significa? O Marçal, ele não vai chegar no fundo toda hora. O Marçal, ele vai ficar mais ou menos aqui pra construir. Acho que o Terence, ele vai ter muita sua obrigação aqui no Marçal. Então, você percebe como o jogo do Botafogo, ele é muito desenvolvido pelo lado esquerdo? E você vai ter o Lucas flutuando. O Lucas caindo mais por esse lado direito do jogo do Botafogo, que deve ter o Vitor Sá aqui na outra ponta, que também é um bom ponto. É um cara que entra mais na área, é um cara que tem uma procura maior pela finalização. Mas o Lucas, ele é um cara que joga muito fácil, né? Ele tem capacidade de flutuar no campo adversário. Então, acho que os grandes perigos passam a ser esses. O Atlético tem que ficar muito ligado, principalmente em Tiquinho, Jeffinho e no Lucas Fernandes. O Jeffinho, assim, é um cara que, pelo menos o que eu sinto dos jogos que eu acompanhei, ele vai muito pela confiança, sabe? Então, tentou uma, tentou duas, tentou três e não conseguiu passar. O Atlético, ele vai conseguir anular melhor o Jeffinho e a válvula de escape do Botafogo. Se a gente consegue anular essa válvula de escape do Botafogo, a gente tem uma grande vantagem, sabe? Agora falar um pouco do Atlético atacando, porque muita gente já tá falando, ah, vamos jogar com três volantes, vamos jogar com três volantes. Calma, rapaziada, não é assim. O Fitor Rock vai ser o atacante. Aí você vai ter o Vitinho bem aberto pelo lado esquerdo. O Alex, ele vai tá um pouco mais pra cá, tentando explorar esse corrido entre zagueiro e lateral. É o corredor que existe ali entre Daniel Borges e Adrielson, que eu acho que pode ser um caminho pra gente chegar ao gol. Vai ter o Fernandinho mais por aqui. O Eric também, sendo um cara de infiltração, de quebrar sistema. Eu gosto bastante do fato do Atlético ter dois jogadores com essa capacidade de invadir a área, de entrar numa zona de finalização, sabe? E o Terence, que muita gente acha que vai ser um ponta, ele vai cair mais ou menos por aqui, que foi a região onde ele jogou contra o Inter. E o Kelvin, ele vai ser esse jogador de mais amplitude pelo lado direito. O Abner vem por aqui pra ser esse apoio do Vitinho. A todo momento o Abner vai tentar botar o Vitinho no jogo. Thiago Heleno e Matheus Chilipe jogando num bloco um pouco mais baixo, porque você não tem, por exemplo, a velocidade do Pedro Henrique. Então, a todo momento, o Terence vai tá explorando essa entrelinha aqui, que é uma zona do Tieti. Não considero o Tieti um grande marcador, então acho que o Terence pode ter uma vantagem. Mas também pensando em se aproximar do Roque, entrar na área, entrar numa zona de finalização. Como eu falei, os volantes também tem essa característica. O Alex com boa batida de média e longa distância. O Eric é um cara que ele é muito forte no jogo aéreo ofensivo, então pode também ser uma arma interessante pra que a gente possa chegar ao gol dos caras. Kelvin e Vitinho vão ter o compromisso de usar um pouco mais amplitude e a amplitude serve pra largar a defesa dos caras, né? Uma defesa consideravelmente sólida ali com Daniel Borges, Cuesta, Adrielson e Marçal. Mas esses jogadores largos vão ter esse compromisso, explorar profundidade também, tentar levar o jogo máximo pro fundo pra ver se Daniel Borges e Marçal conseguem acompanhar ou não. O Abner, como eu falei, vai ser importante também em alguns momentos de ultrapassagem, não se limitar só a essa fase de construção. Fernandinho, um grande protagonista na hora de dar ritmo ao jogo, sabe? Fernandinho vai ser um grande protagonista na hora de dar ritmo ao jogo, acelerar, desacelerar, fazer as coisas acontecerem. E aí, rapaziada, assim, o Botafogo vai optar por um ritmo mais intenso. O Botafogo vai optar por uma correria maior. Eu acho que o Atlético não pode ceder a esse modelo de jogo. O Atlético não pode ceder ao ritmo que o Botafogo quer. O ritmo do jogo tem que partir muito da iniciativa do Atlético. O Atlético tá jogando em casa, o Atlético tá no G6, o empate favorece o Atlético. Então, esses fatores precisam contribuir ali pra contar a história do jogo. Porque, beleza, o Botafogo quer a vaga e tudo mais, vai vir pra cima. Mas sabe qual a melhor maneira de evitar que o Botafogo venha pra cima e ameace o Atlético? É muito simples. Ficando com a bola. Ah, Thiago, mas eu duvido que o Atlético vai ficar com a bola na última rodada do campeonato. Não é um time que costuma fazer isso, você sabe? Sei. Eu sei que não é um time que costuma fazer isso. Mas, cara, tenta um pouco mais, não desperdiça tanta bola. Se o Beto ficar dando bicão pra frente, bicão pra frente, bicão pra frente, o Botafogo vai vir com tudo e na primeira não vai conseguir, na segunda não vai conseguir, na terceira não vai conseguir, mas talvez na quarta consiga. E é isso que a gente quer evitar, de certa forma. Sabe? Então, assim, o Fernandinho vai ser muito importante pra prender um pouquinho mais essa bola, o Abner, o Kelvin, resolvem, sabe? Explorar os jogadores que tem um pouco mais dessa capacidade de construção. E a gente tem dois jogadores na frente com um poder de decisão muito grande. Se em outros momentos a gente já criticou o Felipe por não escalar Terence e Vitor Roque juntos, agora a gente vai ter os dois jogadores com mais capacidade de decisão, com histórico de decisão mais positivo, assim, de ser realmente um jogador que desequilibrou. E os jogadores de uma personalidade muito boa. Eu acho que o mental do Atlético pra esse jogo é interessante. O Vitinho é um cara que tem um mental bom de decidir jogos. O Alex é um cara que tem um mental bom de decidir jogos. Tem boas armas pra machucar ali o Botafogo. O Fernandinho, Terence, Vitor Roque. Então, assim, a gente não tá indo pra essa final como azarão ou como time muito menos favorito. Não, a gente tá indo pra competir, a gente tá indo pra sacramentar a classificação, sabe? Então, Vitor Roque, Terence, assim, me empolga ter esses jogadores perto. Talento tem que tá perto do talento, sabe? Contra o Goiás foi... foi legal. A gente vê Vitor Roque, Terence, numa zona bem próxima. É... Toma cuidado com os jogadores que eu falei. O Botafogo tem um bom time. O Botafogo não vem pra Curitiba pra brincar, sabe? O Botafogo vem buscar essa classificação, mas como eu falei, hora de se impor, saber dar ritmo ao jogo, saber os momentos do jogo pra se dar ritmo, sabe? Não adianta também você correr a todo momento. Correr a todo momento não é inteligente correr a todo momento, não é... não vale a pena. O que que eu digo correr? É acelerar o jogo. Às vezes o jogo ele precisa ter um ritmo menor. Até pra gente entender, ah, não, o Botafogo vai agir assim, ah, não, sabe? Então, expectativa grande. Gostaria de ver um Vitor Bueno, eu confesso, ao invés de três volantes, mas eu acho que quando você tem Fernandinho e Alex Santana, são jogadores que tem capacidade de ter capacidade de dar o ritmo ali do meio campo, de dominar o meio campo, serem bons construtores. E eu acho interessante também o Eric pra grudar no Lucas Fernandes. Não vejo uma escalação como todo mal, não. Valeu, rapaz? É lá, é isso.